Achei que foi essa coisa pior. Caraca, eu tô todo fodido de moeda, mano. It's Materiors mandou 2,20 reais. Esse presente de 100 estrelas é bait, o Bowser foge. Ah, o moleque falou que é bait esse 100 estrelas, se eu ganhar, ele foge. Ah, é? Ah, é foda. É mais colagem. Ih, essa aqui é difícil, mano. Ó, tu tem que apertar X rápido pra poder nadar, e quadrado, ou Z, é pra você mergulhar. Cadê? Bota o Praticar aí, pelo amor de Deus. Esse aqui é... Esse é divertido. É tipo voltar com a ex. É divertido. Fabinho aí. Mergulha... Ih, caralho, já morri. Ih, caralho, já acabou. Porra, não, bota o Praticar de novo aí. Ah, é só o bote. Peraí, vamos praticar de novo. Caralho, né, ufa. Caralho. Ah, pô, mas eu tava abaixado como é que pegou nesse pinho ali. Acho que tem que pegar a velocidade primeiro. É isso mesmo. Ué, mas... É quase chegar em cima. É quase chegar em cima, quando tiver na ponta aí, ó. Mas tem que apertar o X enquanto tá lá embaixo ou não? Eu não apertei. Eu acho que sim, porque eu abaixei. Só mais uma, só o pessoal pegar, porque eu não peguei nada. Calma aí, calma aí. Eu abaixei, o pessoal ficou parado. Eu sou o macaco, velho. Masquei. É isso mesmo. Você tem que... Você tem que paletar, ó. Tem que nadar quando tiver embaixo. Beleza, beleza. Acho que ele é Tonki e a chave mexe. Vamos só mais uma, só pra garantir. Só pra garantir, só pra garantir. Acho que tem que apertar o X quando tiver lá embaixo. É isso mesmo. Aperta quadrado, depois X. Quadrado só uma vez, depois X. Caralho, filho, que... Trinta anos de punheta, filho. Ah! Caralho, isso é muito ruim. Caralho. É, filho! É, filho! Cara, eu vou morrer porque... Foda-se. Vamos embora. É tudo nosso. Tudo nosso, filho. Ih, dá pra dar draw. Ninguém ganha, hein. Ai, draw. Ah, valeu muito. Vamos embora. Agora valendo, hein. Perdeu, perdeu, irmão. Caralho, velho. Sempre conservador é pobre. Ah, vai tomar no cu. Pelo Pix. Só sou escamado nessa live. Olha esse coco desse macaco. É macaco maior, porra. É roubo. Coé, mano. É macaco maior. Não! O macaco é o maior coelho, mano. Que porra é isso? A tomada do coelho. Aaaaaaah! A coelho é feio, mano. É feio? Solado! É o mamaco, porra. Aí é mole. Olha o tamanho do bicho. Aí é mole. Menor é maior, amor. Mas aí você... Amor? Eu falei menor. Não, tu falou amor, Renan. Que isso, cara? Eu falei pouco. Caralho. Não, 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 não. Chamou de amor em live. Não, 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 não.